Mas vai lá, cara, conta pra nós aí, da onde veio o Ali? O que que acontece com essa pessoa ali que todo mundo admira, todo mundo gosta, todo mundo segue? O que que... Conta pra nós aí, porque eu também tô curioso, eu quero saber. Cara, você quer desde o comecinho, desde os primórdios? Não, não precisa explicar a fecundação. Não, não, pode ser um pouquinho depois? Pode, por favor. Porra, beleza. Quando eu tinha 16 anos, vamos voltar lá no começo que é legal. Quando eu tinha 16 anos, até meu pai fez uma pergunta pra mim, né? Eu fui morar com ele, e aí ele me falou assim, filho, o que que você quer? Uma mesada e estudar na escola estadual, que é boa, né? Chamou Tônia Almota, em Ribeirão, não sei se é boa ainda, porque faz tempo que eu saí de lá. Mas era boa. Ou, né, e aí você vai ter tempo com certeza pra trabalhar e tal, ou você quer ir pra uma escola particular, que provavelmente você vai ter que se dedicar de forma integral e tudo mais. E, cara, você acha que eu vou querer ficar em horário integral na escola? Eu falei, não, porra, eu quero ir pra escola estadual, né? A escola é até municipal, é... Acho que é estadual, escola estadual do Tânio Almota. E aí, eu falei, não, eu quero a minha mesada. E aí eu fui trabalhar num canal de TV, chamado Canal RP9, em Ribeirão Preto. Então, aí eu fui ficar do Evaldo Jardim e tal, e aí eu fui trabalhar nesse canal. E eu entrei nesse canal, né, junto com o meu padrinho, que é jornalista lá e tal, ele que me colocou lá dentro, e eu entrei pra varrer cenário, varrer estúdio e montar cenário. Então, era o cara do... Ó, agora vai começar o outro programa. Puxa a bancada, jota a bancada. Tira aquele desenho da Tasmania, que você ia girando. Severi não, cara. Severi não mesmo. Orelha seca. É, isso. Só que em tudo que eu faço, cara, tudo que eu faço mesmo assim, é... Eu não entro pra brincar, tá ligado? Eu gosto mesmo, eu me dedico e faço. Então, do cara que entrou limpando o estúdio, arrumando o estúdio ali dentro, eu passei pro cara, pra cameraman, e também continuava limpando o estúdio, blá, 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 né? Porque canal pequeno... Faz tudo. Faz tudo ali dentro. Sim, a gente sabe disso. É, você tem o canal já. Então, porra, faz tudo mesmo, né, Ricão? A galera tá ligado. Ó lá, ó, a galera já. Então, assim, cara, canal pequeno a gente faz tudo mesmo. Só que aí eu comecei a aprender câmera. Então, bater branco, usava DV7, né, que é casamento, muito de casamento, né? Bater no branco e tal ali dentro, até porque eu tô falando disso, tô falando de 2000 e... Eu tinha 16? É, 2006, cara. Tô falando de 2006, né? Então, ali, bater no branco, fazendo e tudo mais. Beleza. Bater branco, pra quem não sabe, galera, é pra chegar na cor certa. Isso. Na luz certa. O cara não ficar amarelo, você tem que mirar numa parede branca e bater branco na câmera. Isso aí. Aí, cara, beleza, fui pra câmera. Aí surgiu uma oportunidade. Nas minhas férias eu dobrava o horário. Então, meio do ano, né, e as minhas férias eu virava, virava direto. Tinha dia que eu entrava 8 horas no canal e saía 11 e meia. Por quê? Tinha 3 coisas que a gente fazia lá. De terça e quinta existia o programa do Beto Júnior, que era um terapeuta holístico, então ele entrava ao vivo e tal, e super animal, é muito legal. Horóscopo, tarô ao vivo e pá, 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 muito legal. E tinha as quartas-feiras futebol em Ribeirão Preto. Então, eu ia pro estádio filmar o jogo do Botinha, o jogo do comercial, o comercial era de final de semana, também ia e gravando. Então, eu fui subindo. Então, do cara que entrou varrendo, eu terminei editando no canal, como controle mestre, passando a programação, tocando alguns programas ao vivo, tive a oportunidade de tocar o programa do Renê, que é um cara muito famoso em Ribeirão, morreu já, mas ele, Pedro Segueto. Então, assim, foi bem legal, mas foi um aprendizado muito bom. Por causa dessa minha dedicação, um amigo meu de escola falou, cara, tem um amigo do meu pai que está procurando um cara para uma agência de publicidade, e como ele saiu da Globo, ele estava querendo focar em fazer comercial. Você está editando, não está? Falei, tô, tô, acho que tô, tô aqui, meu caralho. Mesmo que não tivesse, eu já estava. Editava o programa do Premiere, ali mexia, hoje não lembro nada do Premiere, mas assim, aí eu peguei, cara, falei, tô, tô sim, beleza, e fui. Então, troquei o meu emprego dali naquela época, fui para o outro emprego ali dentro, beleza. Aí, essa agência, que era uma agência de publicidade, virou uma empresa de fazer site. A gente começou a fazer site, tal, 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 tive que ir para a rua para vender e tal, abá, resolvemos fazer uma plataforma de e-commerce. Então, ah, vamos fazer do zero, programador para cá, programador para lá, isso 2008, né? Nossa. Então, tipo assim, programador para um lado, programador para o outro, não, tal, cara, aí colocamos o primeiro e-commerce no ar, e aí o dono do negócio falou, peraí, eu tenho uma representação de marca aqui, por que que ao invés de eu ficar fazendo e-commerce para o outro, eu não ponho um e-commerce no ar? Sim. E aí, em 2009, nasceu a primeira empresa, que depois eu vim a gerenciar ela, mas que foi o primeiro contato com o e-commerce mesmo, que aí a gente pôs os produtos da representação no e-commerce, logo em seguida já veio o mercado livre, então a gente trabalhava com anúncio no Google e trabalhava com o mercado livre, esse negócio foi crescendo, então saiu um negócio do zero de dentro da casa dele para um negócio de mais de 500 mil reais por mês, em cinco anos, naquela época, saiu um negócio do zero com o Sol Alê, né? Para um negócio onde eu cheguei a gerir um time com 14 pessoas lá dentro, e aí de novo, mais uma vez, me dedicando 100% do tempo, precisava ir para São Paulo, pô, vai buscar a mercadoria, voltava, chegava, tinha que sair no outro dia de manhã, então chegava 8 horas da noite de volta de São Paulo, ficava até 11 e meia da noite ali dentro para fazer, e tal, e tal, e tal. Então, nesse aspecto, cara, fui me dedicando, aprendendo e me destacando, beleza. Aí a gente chegou, né, e cresceu bastante nesse sentido, e aí em 2015 eu senti a vontade de ter o meu próprio negócio. Isso, a pessoa está perguntando aqui, quanto tempo na TV? Na TV eu fiquei um ano e pouquinho, cara, um ano e meio ali dentro. E em quanto tempo foi essa sua trajetória até hoje? Cara, isso aí a gente estava falando de 2006 até agora, 15 anos. 15 anos. E 2023 foi a minha primeira empresa, né? Porque em 2023 a gente fundou o canal Universidade Mercadonautas, que aí a gente começou a fazer um movimento, né, de trazer conteúdo de mercado livre, porque a gente tinha descoberto formas de manejar o anúncio. Era prata, ouro, né, lembra? Aí diamante, diamante sem juros e o bronze. Lembro, lembro, sim. Então a gente trabalhava com o anúncio prata, e aí a gente descobriu que quando a gente colocava o anúncio prata, o que a gente fazia? A gente colocava o anúncio prata, ele tracionava, quando ele começava a vender bem, a gente mudava ele para gold, porque você pagava a quantidade, né? Exato. Quero pôr 200 em estoque. Então, cara, a gente chegou a ter 5 pessoas recuperando o pedido naquela época. Os caras ficavam no Procob, um burô de informações, ficavam pesquisando a vida do cara, para ligar para o cara, ó, a senhora é mãe do fulano, ele comprou com a gente no mercado livre, eu preciso que ele pague o boleto aqui, porque eu pago por cada transação, me passa o contato dele. Então, assim, cara, é um cenário totalmente fora da nossa realidade hoje. É igual a gente falar de Doom, de AOL com o teu filho, entendeu? Tio, assim, que tem 5 anos, você fala para ele, filho, você só pode usar da meia-noite para frente, senão o papai paga mais pulso. É, tio, assim, tirar a linha e, filho da mãe, sai da internet agora, e tal. E aquela conta vinha em 300, que o cara ficou no bate-papo da UOL de manhã. Então, é o mesmo cenário. E aí, 2013, a gente começou, né? Até na época foi um canal com 4 sócios, e depois, por vários motivos, a gente se separou em sociedade, né? Mas, em 2013, a gente começou a gerar conteúdo, e aí nasceu o Ale falando sobre conteúdo, totalmente diferente. Eu tinha um posicionamento que eu vejo muito hoje em influencers novos, que eu queria audiência. Sim. Eu não me importava com a qualidade daquela audiência. Hoje não. Hoje eu me importo extremamente com a qualidade das pessoas que me seguem. Claro. Então, o que eu falo, a gente falou disso hoje, o que eu falo atrai pessoas que pensam dessa forma. Então, eu sou muito direto nos pensamentos que eu tenho, de não sonegação, de longevidade, de gestão, de continuidade. Mas, na época, cara, até a Flávia Marcon me falou um dia, ela tá no Magalu hoje, né? Ela e o Leandro Soares, eles estavam no Melly na época. E ela falou, você era meio talibã, né? Você era meio, tipo assim, metralhadora. Porque eu falava mal do Melly. Sim. Então, eu tinha, assim, cara, o Melly é perfeito? Não é. A gente sabe que não. Mas é um único canal hoje que faz mais de um milhão de pedidos por dia. Perfeito. E que, sim, proporciona uma mudança de vida pra todo mundo. Sim. Tem os desacertos? Tem os acertos? Tem, cara, mas sim. Então, assim, eu ia muito na linha do porquê. Fala mal, a galera vem e fala, é isso aí, e não sei o quê. Sim. E você se sente bem. Claro. Só que era um movimento burro. Porque eu atraía, pra mim, pessoas que só odiavam o Mercado Livre. E aí, eu vendia um curso de Mercado Livre com esse cara. Que lógica faz isso? Nenhuma. Tipo, você que tem, tipo, assim, a única coisa que ele tem mais, galera, o Imperador do que filho é pós-graduação. Então, eu digo assim, são oito pós-graduações e publicitários. Tipo, assim, tem lógica publicitária um cara atrair pessoas que não gostam do que ele tá falando e tentar vender um produto. Zero. Então, assim, só que eu era um menino, cara. Eu tinha 23 anos, então não lidava bem com a crítica. Hoje eu lido super bem com a crítica, gente. Tipo, assim, eu não leio. Tem alguém do meu time que lê. E ponto. Entendeu? Então, tipo assim, quando o cara me chama de vendido porque eu trago uma informação de forma coerente e eu tô trazendo a informação ali dentro, tá ligado? Tipo, eu não leio. E pronto. E a gente segue o barco. Quem lê é meu time. Meu time passa raiva. Toma uns omeprazol pra gastrite e toca o barco. Claro. Ali dentro. É isso. Como é que você se lida com o cara? Porque, assim, a gente falou de crítica hoje. Sim. A crítica inteligente. A gente discordou hoje aqui com o pensamento. Sim, aqui. Então, assim, a crítica inteligente, o discordar com sabedoria, ele é saudável. Perfeito. Não concordo com o seu posicionamento por causa disso, porém respeito. É o seu posicionamento e ponto. Ali dentro. Então, tipo assim, o que eu não aceito é comentário burro, comentário xingando. Até porque eu falo pra todo mundo. Ah, eu tô bravo com o Mercado Livre. Legal. Não é xingando ele que você vai conseguir alguma coisa. Perfeito. Não é expondo um cara que tá no palco, pegando o microfone lá e falando, ó, vocês bloquearam minha conta. É mais fácil a hora que o cara descer do palco, você virar pra ele e falar, cara, eu acredito muito em você, mas infelizmente comigo não tá acontecendo isso. E eu preciso da sua ajuda pra que você se prove de que tudo que você falou é verdade. Você me ajuda. Sou um pai de família, tenho uma empresa, preciso disso, preciso daquilo. Então, assim, eu fui aprendendo. Então, com isso, em 2013, começamos a gerar conteúdo pra caramba, colocar conteúdo na internet. Junto com a gente, começaram pessoas consistentes, como o Gil, a gente tava comentando hoje do Gil. Exato. Cara consistente e tal, começou também ali dentro, mas pouca gente entregava o ouro. Sim. Todo mundo tinha medo de entregar o ouro. E na época, a gente nem pensava em lançar o treinamento, tanto que a gente lançou um treinamento um ano e meio depois. Assim, tipo, depois de já ter vários, alguns milhares de seguidores no canal, vários vídeos colocados ali. Beleza, isso foi a minha primeira empresa, então, com 23 anos. E aí, cara, em 2015, eu decidi sair da operação que eu gerenciava por um desgaste natural. Eu cheguei num teto. E aí, em 2015, cara, eu tive um dos valores que me corromperam muito grande mesmo, assim, que me deixaram com vontade também de ir buscar o meu próprio negócio. A gente tinha a meta com o nosso time. E o nosso time tava alguns meses sem bater a meta. Eles iam lutando pra bater essa meta. E aí, o que que aconteceu, cara? A gente bateu a meta. Só que a gente bateu ela muito bem batida. E aí, por exemplo, foi o meu maior salário em, tipo, seis anos de operação ali dentro, né? Tipo, a gente tinha vendido mais de 600 mil reais. E aí, eu, como líder da operação, tinha tirado algo em torno de 13 mil reais ali dentro. E eu tinha pessoas que ganhavam 1.100 reais, que tinham tirado 2, 2,5. Só que toda a conta, ela era feita pra pagar a premiação e sobrar muito mais pro dono da empresa e ir pra empresa. Não era uma conta burra ali dentro. Aí, o que que o dono da empresa fez? Mudou a regra. Então, no mês seguinte, eu tive que comunicar pro meu time, e o time era meu, eu tive que comunicar pro meu time que o jogo tinha mudado, porque eles tinham conseguido atingir aquela meta. E, cara, isso pra mim foi uma gota d'água, assim, foi ruim, sabe? Isso me desgastou, e foi me minando, e eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer meu negócio. E aí, eu, eticamente, comuniquei o dono da empresa apenas que eu ia sair. Fiquei mais um mês e meio treinando todo mundo, até eu sair. E aí, eu brincava com o pessoal, falava, e se eu morrer amanhã? Você precisa saber fazer isso. Porque todo mundo vinha toda hora, né? Olê, quem que vai seguir? Olê, quem vai seguir? Amanhã, amanhã, amanhã. Aí, eu comecei, pô, o que que você faz aqui? Ó, vem aprender a fazer pedido de compra aqui. Se eu morrer amanhã, se eu morrer amanhã. Aí, quando chegou no último dia, eu falei, gente, eu não morri, mas eu tô saindo. Então, agora vocês já sabem, voar sozinho, valeu, obrigado, pulo, e saí. Então, só o dono da empresa sabia, não era a minha ideia prejudicar ele, até porque nós fomos super transparentes, ele fez um excelente acordo comigo, me pagou mais do que deveria na minha saída. Foi um momento de gratidão, mas foi um momento que a minha relação ia ficar ruim com ele nesse aspecto, e fui montar o meu negócio, uma operação de cosmético, que depois a gente também evoluiu ela pra brinquedo. Me aventurei no meio do caminho com suplemento e dei um passo atrás. Suplemento, eu acho que o cara tem que entender muito de suplementação pra poder fazer jogadas. É um mundo de bonificação de creatina, pra você usar a creatina de um lado pro outro. Falei, cara, ou eu fico bom em cosmético e entendo de brinquedo, ou eu vou ter que ser o especialista em suplemento e sair por causa disso, suplemento. Demos um passo atrás, a gente tava trabalhando com grandes marcas, como Max Titanium, Integral Médica, outras marcas. Demos um passo atrás ali dentro, mas fiquei. Então de 2015 pra cá, teve esse negócio que nasceu, que realmente nasceu. A gente postou agora, em 2021, a criação da fabricação, saiu uma websérie no nosso canal, da fabricação do zero ao plátino, fevereiro ali, até final de abril, batendo o plátino e puxando uma operação nova, indo pra um âmbito de fabricação própria já. E nesse, em 2018, eu tomei uma decisão com relação à universidade. A sociedade já tinha se desfeito, então já não existia... A universidade Marketplace sempre foi minha, e o CNPJ, tudo sempre foi meu. E aí, tipo, os outros sócios optaram por não mais continuar no negócio. Porque é um negócio que cansa, cara. Eu tenho o maior prazer do universo em estar aqui, em estar com as pessoas, em abraçar todo mundo. Até falei pra Luana, a gente vai voltar ano que vem em evento. A minha maior graça era a hora que a gente acabava o evento, abraçar todo mundo e tirar foto com as pessoas. Poder conhecer a pessoa que tá do outro lado, aquela história que você conhece e você não conhecia. Top. Então, tipo assim, esse é um ponto que eu vou sentir, mas até lá a gente já vai estar podendo abraçar. Qual é a coisa que a gente vai passando... Põe uma luz UV em cima e se abraça na luz UV, tá ligado? Deixa eu assim, dá um abraço na luz UV. Faz uma cabine ali. Faz uma cabine do abraço. E aí a gente vai pra cima nesse sentido. E aí, cara, em 2018, a Luana, que é a minha esposa e a minha parceira em tudo que eu faço, assim como meu pai também. A Luana é aquela que a gente pode estar na Pinaíba ou ganhando muito dinheiro, a gente tá junto. A gente tá sempre... Até a gente brinca que é difícil a gente brigar, assim. Cara, muito difícil mesmo, assim. A gente tem discussão besta de marido e mulher, mas assim, brigar, cara, não. Então, assim, aí em 2018 eu falei pra ela, ó, nós vamos pra São Paulo. Nós fomos pra um evento e aí nós estávamos no evento e eu falei, ó, nós vamos pra São Paulo. Aí ela, mas como assim? Eu falei, cara, não. A gente tem que estar aqui. Pra esse negócio da universidade crescer, deixar de ser o Ale gravando um vídeo... Mais de 2000, quando? 2018. Pra deixar de ser um negócio do Ale gravando um vídeo com a mão, cortando o começo e fim do vídeo e virar um negócio profissional. A gente poder atingir mais vidas, mudar o negócio mesmo. Virar um vídeo e deixar de ser um hobby. Sim. Ali dentro, eu falei, a gente precisa mudar. Beleza. Aí nós fomos, olhamos o apartamento em São Paulo. Beleza. Aí tava pra dar tudo certo. Aí descobriram que não tinha documentação do apartamento. Beleza. Aí nós fomos pra... Aí nós fomos pra um evento em São Paulo. Aí eu falei pra ela, vamos ver um apartamento. Aí nós fomos ver um outro apartamento que a gente tinha visto antes, a gente tinha gostado. Aí, cara, em um dia e meio, assim, a gente fez o negócio do apartamento. Aí eu já encomendamos o caminhão da mudança. A gente bateu voltando do evento, chegou em casa, acho que era duas horas da manhã. Já tava tudo encaixotado. Então a gente deitou na cama e se cobriu com toalha, com as coisas que tinha ali. Pra poder, quase isso. Pra poder dormir. E aí o caminhão encostou sete horas da manhã, mudou e a gente já pegou o carro de volta, voltou pra São Paulo. E a gente ficou até o início da pandemia, quando a gente resolveu ter o João e voltou pra Ribeirão Preto. Mas ali a gente ficou até o início da pandemia e foi o boom da universidade. Foi onde, tipo, 2018 e 2019. Em 2019, acho que eu fiz mais de 100 palestras. Então, se era palestra pro tiozinho do Churros na praça, eu tava. Então, tipo, sempre com esse aspecto. E aí a gente foi encontrando pessoas boas no nosso caminho, dentro do nosso time. Passando até o time que a gente tem hoje. 53 pessoas hoje dentro do nosso time. Então, a gente foi evoluindo com o nosso time, encontrando pessoas que se importam em ajudar o próximo. Em realmente mudar os negócios e transformar os negócios. É um negócio capitalista? É lógico. A gente precisa de dinheiro pra pagar. E não é pouco, gente. Precisa de muito dinheiro pra pagar a folha do mês. Então, pode comprar a mentoria do cara. Todo mês, é. Continue comprando a mentoria. Inclusive, eu não quero receber ligação, tá? A da ligação é legal. Depois você conta. Aí, cara, puxamos isso. E aí a gente se tornou a universidade como universidade. Sendo hoje a maior consultoria em toda a América Latina. Voltada pra vendas em Marketplace de maneira geral. O maior consultor do Mercado Livre. O único influenciador em toda a América Latina com contratos assinados com americanos. O único que vai assinar com a Via agora, Marketplace. A gente tá só esperando terminar de bater o contrato no jurídico. A gente se tornou parceiro do Magalu, estando presente em Expo Magalu com o pessoal. Da Tray também, né? Da Tray, a gente é parceiro Tray. Nós somos parceiro Bling. Somos parceiro do Melhor Envio. Somos parceiro do IDERIS. Então, assim, a gente foi construindo um negócio. E que hoje a gente tem mais de 270 empresas em atendimento. Isso dá mais de 100 milhões de faturamento mês só no Mercado Livre. E somando alta performance e mentoria, hoje a gente tem algo em torno de 2,5 bilhões ao ano. Só nesse círculo de alunos e etc. Então, não é o que eu falo. Tem 100 mil lá que vendem na B2W. Só que a gente tem do lado de cá, com certeza, grande parte dos mais influentes que vendem mais. E aí, sim, esse é o trabalho que a gente foi fazendo. Um trabalho cansativo, mas um trabalho muito bom. E a transformação. Tem várias pessoas que estão aqui, que na verdade já estão com a gente no alta ali dentro. Então, esse é um ponto aí muito importante. E que fez toda essa mudança. Então, o Ale deixou de ser um menino para ser um cara que hoje consegue encontrar com o Frederico Trajano do Magazine Luiza. Ou fez a reunião sexta-feira com o Yaman Alpata do AliExpress. Sendo a primeira empresa de consultoria em parceria com eles. Então, assim, é isso. De história foi isso. Eu tenho 31 hoje e alguns outros negócios, mas tenho 31. Cara, top essa história. E por que eu pedi para você contar isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que está ali no Instagram fazendo videozinho. Vou ser pejorativo falando videozinho. Por quê? Celular todo mundo tem, fazer vídeo todo mundo faz, mas ninguém sabe o que acontece por trás disso. Então, você não precisa contar a tua operação, como é que funciona, a tua estratégia, nada disso. Só com o que você contou, as pessoas conseguem ter uma dimensão, assim eu imagino, de como isso funciona. E muito marketing por trás. Muito marketing. E eu sempre bato, não é desmotivar as pessoas, mas eu gosto de ser preto no branco. Se você não está preparado para a dor, você não está preparado para o amor, não. É isso. Não está. Então, não é olhar para o Ali, não é olhar aqui para o imperador e achar que é fácil a nossa vida. Não é. Então, a gente passa por problemas. A nossa dor, se o Ali me permitir, sem saber até, mas é óbvio que eu não vou expor nada, mas o Ali tem um filho de seis meses. Seis. Seis. Seis dia 24 agora. Em contato comigo, em telefone particular, ele me falou uma coisa assim, pô, Maurício, não sendo segunda-feira, para mim, final de semana, está top. E na hora, eu entendi o porquê. Eu também tenho seis crianças e a gente precisa dedicar aos filhos. Só que a nossa alta performance, a nossa maneira de lidar na internet, acaba que a gente, psicologicamente, a gente acaba se cobrando também. E a gente, não é que a gente não consiga parar de fazer, é que não dá para parar de fazer. Você pode ter 53 colaboradores, né? 53 hoje, só na universidade. Total, em todas as empresas, são mais de 70 hoje. Mais de 70, pois é. Por mais que tenham 70 pessoas, não são 70, tu tá ligado, né? Porque tem as famílias por trás. Família por trás. Então, a autocobrança que a gente tem também é muito grande. Então, a gente não consegue parar, a gente vai vendo o nosso filho crescer dia a dia, segundo a segundo, a gente perde um sorriso, perde alguma coisa, nossa esposa liga, fala, manda foto. E quantas vezes a gente não consegue nem dar atenção para aquela foto que a gente acabou de receber. E isso é alta performance. Então, é por isso que eu gosto que as pessoas contem aqui o que acontece, que é para saberem que, se você não tem estômago para aguentar isso, continue recebendo seus 10 mil reais, que não é um salário ruim. Receber 4 mil não é um salário ruim para engolir meia dúzia de sapo. Porque isso que o Ali faz, isso que eu faço, e outros players aí fora faz, cara, eu acho que isso engola em um brejo inteiro por dia. Sim. Ali dentro. E isso é bem complexo, né? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri